Trigando todos os aniversários, manchete esportiva, apresentação Paulo Stein, de segunda a sexta, meio-dia, sábado, uma da tarde. Boa tarde. Tribunal da Federação do Rio absolve Romário e o baixinho está pronto para o Fla-Flu de domingo. Hoje é sexta-feira, 14 de março. Confira agora os outros destaques da manchete esportiva. O Brasil vence o Chile no Sul-Americano, Sub-17, e garante a vaga no Mundial do Egito. Os gols, muitos gols pela rodada de ontem da Copa do Brasil. Bebeto comemora a boa fase no Vitória da Bahia e fala na sua volta à seleção. A manchete esportiva está começando. O maior pugilista brasileiro de todos os tempos tem um novo desafio, ensinar boxe para mulheres. Mais de 80 lutas como profissional, campeão mundial dos pesos galo e pena, nono maior pugilista do mundo, segundo a revista The Ring, e melhor peso galo de todos os tempos, pelo Hall of Fame. Éder Jofre com certeza já deixou seu nome na história do esporte, mas só agora aos 61 anos de idade, ele começa a descobrir o lado mais doce e charmoso do esporte. Éder agora é professor e suas aulas numa badalada academia de São Paulo conquistaram o antigo sexo frágil. As mulheres estão ocupando seu espaço em tantas atividades aí, no boxe também? No boxe também. Eu acho que é uma defesa para a mulher, nessa parte de violência. E entra também como condicionamento físico? Com certeza, condicionamento de boxe é muito bom e ajuda em todos os esportes. Eu acho que teria que ter uma proteção na parte dos seios, porque não tem cabimento bater mesmo em eras, não se pegando tão forte quanto o homem pega, mas batendo no seio vai machucar. O curso começou há menos de um mês, mas já conta com 20 alunas entre 17 e 35 anos. Éder comanda treinos técnicos e físicos também, com a descontração de sempre. Quer dizer que tem no aquecimento também, tem uma descontraçãozinha. Tem com fundinho musical ainda, ele fica segura, amarra o seu esmarmão gelagem, dá na bundinha. Entre uma brincadeira e outra, Éder vai passando os segredos da nobre arte. Namorados e maridos infiéis que se cuidem, elas levam jeito. A equipe do Banespa venceu ontem em São Caetano do Sul o quinto e último jogo contra o Chapecó. O Banespa está classificado para as finais da Superliga Masculina de Vôlei contra o repórter Suzano. A partida durou 2 horas e 29 minutos. No primeiro set, o Chapecó embalado pela torcida parecia que ia vencer fácil. Chegou a abrir uma vantagem de 8 a 3. Mas acabou perdendo 10 pontos seguidos e o Banespa fechou o set por 15 e 11. Acompanhe o último ponto. O Chapecó até conseguiu acertar seu esquema de jogo no segundo set. E surpreendeu a equipe do Banespa fechando a parcial em 15 e 10, 1 a 1 no placar geral. Mas o fôlego da equipe do Chapecó acabou. O bloqueio de Gustavo e os saques de Marcelo Negrão levaram a equipe do Banespa a vitória no terceiro e no quarto set. Fechando a partida em 3 a 1. A primeira partida das finais entre Banespa e repórter Suzano será no domingo em Suzano. A Rede Manchete vai transmitir neste domingo do Autódromo de Temuco, no Chile, a prova de abertura do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Os comentários serão de Suzane Carvalho. A Fórmula 3 é a categoria mais importante do automobilismo sul-americano. E para todo e qualquer piloto que pretende um dia chegar à Fórmula 1 é a categoria obrigatória. Você não pode chegar à Fórmula 1 sem passar por uma Fórmula 3. Os chassis são os chassis, os carros, né, bem parecidos com os carros de Fórmula 1, sendo que com motor menos potente, evidentemente, são aqueles como a gente chama monocoque com rodas descobertas. Ou seja, lugar de um piloto só com as quatro rodas descobertas, típico, bem parecido com Fórmula 1, sendo que o Campeonato Sul-Americano utiliza os chassis um pouco mais antigos para não encarecer a categoria. E os pilotos brasileiros? Quatro brasileiros com certeza estão na briga por esse título, que são o Leonardo Nienkotter, o Marcelo Ventre, correndo pela equipe Augusto Cesar e Formigão, e o Tom Stefani e o Pedro Bartelli correndo pela Mirnaz, lá de Brasília. Esses quatro vão estar na luta junto com os argentinos Gabriel Furlan, que é o mais experiente atualmente na categoria, o atual campeão sul-americano, e o Pato Silva, que é uma revelação muito forte que surgiu na Fórmula 3 no ano passado. Agora fala um pouco dessa sua nova experiência. A primeira vez que você vai comentar. Pois é, a gente sempre comenta, enquanto a gente está no autódromo assistindo, a gente passa o tempo inteiro comentando a corrida. Mas a linguagem que a gente usa, a maneira da gente falar é realmente bastante diferente do que comentar para o telespectador. Quer dizer, fazer o telespectador entender o que está se passando vai ser uma experiência nova para mim, vamos ver. Com certeza vai dar certo. E o atacante Miller está perto de voltar ao futebol paulista. Dessa vez ele vai vestir a camisa do Santos. Veja no próximo bloco. Depois de fazer as pazes com a vitória na Copa do Brasil, o São Paulo se prepara para pegar o Santos no clássico de domingo de manhã pelo Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista foram cinco empates seguidos, até que a vitória sobre o Vila Nova pela Copa Brasil finalmente veio quebrar o jejum. O técnico Muricy aprovou o desempenho da equipe, gostou de ver Valber atuando como líbero e entendeu que o tricolor até merecia mais. Eu acho que o placar justo seria o São Paulo já sair classificado lá, porque foi mais tímido, criou mais, teve muito mais oportunidade de gols, mas eu acho que está bom, pelo menos a equipe já evoluiu bastante. Como o jogo de volta contra o Vila só acontece dia 25, todos já estão concentrados de novo no Paulistão. Vice-líder do grupo 2 com 14 pontos, o tricolor se prepara de olho no clássico contra o Santos, domingo às 11 horas da manhã. Os treinos da semana já foram marcados para o mesmo horário, os cuidados com alimentação e reidratação também vão ser especiais, mas ninguém esconde que jogar de manhã é sempre complicado. É lógico que é uma preocupação muito grande quando se joga nesse horário, várias precauções que nós temos que ter em relação à partida e tudo isso, já aproveitando inclusive o jogo que nós fizemos contra o Corinthians e tirar proveito de tudo aquilo que nós aprendemos nessa partida. O que muda concretamente? Já entra alguma coisa em relação a carboidratos, nós fizemos uma torta de frango, teve pizza também. Pizza também? Teve uma mini pizza aí, que foge normalmente ao café da manhã. Logo às 8 da manhã dá para descer pizza, dá para descer torta de frango ou pesa um pouquinho? É difícil que o estômago também vai estar dormindo, mas a gente tem que despertar um pouco mais cedo para que ele possa aceitar isso também, para que nós possamos em todo fazer uma assimilação para tudo dar certo. É isso aí. Miller no Santos. O atacante, que já foi do São Paulo por duas vezes e do Palmeiras, é o trunfo do Peixe na segunda fase do Campeonato Paulista. Segundo a diretoria do Peixe, as negociações estão praticamente concluídas. A liberação do tetracampeão Miller, que atualmente joga pelo Perugia, da Itália, ainda depende do pagamento de uma multa junto ao São Paulo, seu ex-clube. Com o jogador já está tudo acertado e os dirigentes do Santos esperam a chegada de Miller já para os próximos dias. Branco é outro tetracampeão do mundo que está chegando ao futebol paulista. Dono do passe, o jogador se apresentou ontem à tarde ao Mojimirim, onde vai jogar no meio campo como segundo cabeça de área. No próximo bloco, os gols da Copa do Brasil e Bebeto feliz da vida com a boa fase no Vitória da Bahia. O sonho agora é a volta à seleção. O Brasil garantiu ontem em Assunção, no Paraguai, uma das vagas para o Mundial do Egito da categoria sub-17. A seleção brasileira venceu o Chile pelas semifinais do Sul-Americano e agora basta empatar com a Argentina no domingo para chegar ao título. O Brasil abriu o placar aos 22 do primeiro tempo com Adiel. 1 a 0 O Chile empatou logo depois com o Mirosevich. 1 a 1 Segundo tempo, a equipe chilena desempata com Álvarez, 2 a 1 Mas Adiel deixou tudo igual de novo, 2 a 2 Depois da cobrança de falta, a Nailson virou o placar Brasil 3 a 2 A zaga falha e Giovani aproveita para aumentar Brasil 4 a 2 E não parou por aí. Ferrugem fez mais um. Brasil 5 a 2 Em posição duvidosa, Viveiros descontou para o Chile e ficou nisso. Brasil 5, Chile 3 Seis jogos foram realizados ontem pela Copa do Brasil. A zebra da rodada foi a vitória do América de Natal sobre a portuguesa por 1 a 0. Agora vamos aos gols dos outros jogos. Figueirense Santos. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Baez fez para o Peixe e ficou nisso. Final Santos 1 Figueirense 0. O Peixe precisa apenas de um empate em casa para passar a próxima fase Agora a Internacional e Paraná. Aos 12 do primeiro tempo, Luiz Gustavo fez Inter 1 a 0 Aos 25, Christian aumentou. Inter 2 a 0 Aos 18 do segundo tempo, Luiz Gustavo marcou novamente e definiu. Final Inter classificado 3, Paraná 0 Corinthians e Juventude. Aos 18 do primeiro tempo, Souza fez Corinthians 1 a 0 Aos 27 ainda no primeiro tempo, Mirandinha de cabeça definiu o placar. Final Corinthians 2, Juventude 0 O Corinthians só precisa empatar em Caxias do Sul para se classificar. O jogo mais deputado da rodada Remo e Atlético Mineiro. Aos 23 do primeiro tempo, Euler fez Atlético 1 a 0 Aos 24, Aguinaldo de cabeça empatou para o Remo. 1 a 1 Aos 31 do segundo tempo, Flávio Goiano de pênalti fez Remo 2 a 1 Aos 33 minutos, a zaga do Remo faz outro pênalti Euler cobra Empata 2 a 2 Aos 42 do segundo tempo, Euler em noite inspirada fez Galo 3 a 2 Um golaço E no último minuto de jogo, Rogério empatou para o Remo Placar final, Remo 3, Atlético 3 Os dois times precisam agora de uma vitória simples em Belo Horizonte para passar a próxima fase Bahia e Curitiba aos 18 do primeiro tempo, Brandão fez Curitiba 1 a 0 Ainda no primeiro tempo, Alex aumentou para o Coritiba 2 a 0 No segundo tempo, veio a reação do Bahia Aos 8 minutos, Edmundo diminuiu 2 a 1, Curitiba Aos 24, Edmundo marcou novamente para o Bahia E deixou tudo igual Placar final, Bahia 2, Coritiba também 2 A classificação será definida em Curitiba Bebeto está de bem com a vida outra vez No Vitória da Bahia, o craque reencontrou o bom futebol e a paz interior E já planeja até a volta à seleção Dia de descanso de baiano famoso é com muita sombra, água fresca e um lugar para relaxar e esquecer do mundo De preferência com bom samba e churrasco com os amigos Este Bebeto, aos 33 anos, recuperou o sorriso franco Que só desaparece quando se toca nos dirigentes do Flamengo Assunto proibido para toda a família Gama de Oliveira A gente tem que borrar esses 4 meses que o Bebeto teve no Flamengo Eu acho que a gente tem que pensar no presente e no futuro O passado e esquecer Bebeto faz uma tabelinha perfeita com agora técnico Arthurzinho São planos, sonhos A certeza de muitos títulos pelo Vitória O único time do Brasil com 100% de aproveitamento em 97 Mais do que um grupo, uma família que comemorou unida a vitória sobre o Botafogo E que sonha até com o Japão Não é sonhar alto demais? Não, não é sonhar alto demais É que nós temos calma e paciência Que às vezes os outros clubes não tem O imediatismo é próprio do esporte E o Vitória talvez tenha um pouquinho mais de paciência Um pouquinho mais de política Nós temos uma política e não fugimos dela E essa política está fazendo o clube A cada dia ser diferente do outro dia que passou Mas como será o Bebeto na intimidade, em família? Quais são seus planos? Eu tenho 3 anos de contrato com Vitória e espero cumprir os 3 anos O presidente Paulo Carneiro está falando até no título mundial interclube É muito sonho? O sonho é muito alto? Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho É bom lembrar que não ganhamos nada Tem um longo caminho a percorrer Então a gente tem que realmente continuar o trabalho Que eu tenho certeza que trabalhando com humildade a gente vai chegar lá E a seleção? Isso é o objetivo, né? Eu quando coloco uma coisa na cabeça Enquanto eu não conseguir esse objetivo Eu não vou me sossegar, né? Então eu já comecei Eu acho que a minha volta na seleção A partir do jogo contra o Corinthians E aí dá sequência aos jogos E aí o professor vai ser obrigado a me convocar Você acha possível jogar Bebeto como um do esquema do Zagal E no ataque Romário e Ronaldinho? Isso que não tem problema nenhum Eu sempre iniciei minha carreira jogando de meio campo, né? Você vai depender do treinador O importante é ser convocado É estar ali para ajudar O professor já sabe do meu potencial Ele sabe do que eu sou capaz Isso é que é o importante Romário é absolvido pelo Tribunal da Federação E está confirmado no Fla-Flu de domingo Pelo Campeonato Estadual do Rio Confira no próximo bloco De volta aos treinos E com o contrato assinado Renato é a grande esperança dos tricolores Para o Fla-Flu de domingo Mas a presença dele no clássico Ainda não está garantida Deixando de lado a derrota de 1 a 0 Para o Ceará Pela Copa do Brasil E a goleada no Tribunal da CBF Por 7 votos a 0 Acabando com o sonho do Fluminense Em voltar à primeira divisão Do Campeonato Brasileiro O tricolor vive agora Uma outra expectativa A volta de Renato O atacante vem lutando Para se recuperar definitivamente Da operação no joelho Há dois meses Renato treina sem parar Todo esforço já começa a dar resultados As dores já não incomodam mais O contato com a bola Deixou de ser um tormento Agora é tudo ou nada Renato faz o último teste A prova decisiva Para saber se tem condições De jogar a partida de domingo Contra o Flamengo no Maracanã A esperança tricolor Depende desse jogo treino Contra o Colúmbia de Caxias Desde maio do ano passado Sem jogar O craque provou Que futebol não se esquece Ele fez de tudo na partida Correu Criou Driblou Caiu Deu passes perfeitos E claro Fez aquilo que mais sabe Gol A única barreira Dentro de campo agora É vencer o medo Esse medo Eu só vou perder treinando Tanto na parte técnica Como na parte física Esses jogos treinos Mas o importante é que Clinicamente estou Estou totalmente curado E agora é procurar Cada dia que passa Recuperar ainda mais A minha forma física Para voltar a jogar Quem sabe domingo Esteja no Maracanã Já o Flamengo Tem garantida Uma novidade para o Fla-Flu A volta do argentino Mancuso Símbolo da raça rubro-negra O guerreiro está de volta Com o visual de roqueiro E os swings de dançarino de tango Um mês e meio após ser vendido E devolvido pelo Boca Juniors O argentino Alejandro Vitor Mancuso Se prepara para reestriar No Flamengo Um caro calor Fortíssimo Para estar apto Para substituir Moacir Que se transferiu Para a portuguesa De Desportes Mancuso volta justamente Num Fla-Flu Que para o Flamengo Virou decisivo Muita saudade A torcida do Flamengo E não tenho dúvida Que para mim Voltar no Clássico É uma felicidade muito grande Um jogador De uma experiência Grande Que vem justamente Nos ajudar Nesse momento agora De decisão Da Taça Guarabara Mas nem este clima De decisão Mudou o astral de Mancuso Um dos preferidos Das brincadeiras Dos companheiros Eu não sei Se ele vai Ele vai ficar mais para rock Ou mais para tango E tango? Eu gosto Eu sou argentino Eu sou portém Tem que gostar E o rock? Também Ser o rock O local Para o nosso time Tem que ser um cara Mais louco Mais esperto E tango não Tango é aquele Malandro Bem lento Não pode ser Para o nosso time Tem que ser um cara Mais esperto Canta rock? Não, não Canto Não, não Sou muito fraco Tango Tango Tango, talvez Então canta aí Meu Buenos Aires, querido Canta aí Meu Buenos Aires, querido E domingo Também tem Romário No Maracanã O craque foi absolvido Pelo Tribunal da Federação de Futebol do Rio E com isso garantiu a escalação No Fla-Flu Júnior e Cafezinho Não tiveram a mesma sorte Falou em Romário Falou casa cheia Até no tribunal O craque era um dos denunciados Pela confusão na vitória do Flamengo Por 7 a 0 Sobre o Madureira O lateral Cafezinho Que brigou com Romário E o técnico Júnior Que entrou em campo Para agredir Também viraram réus Júnior e Romário Não vieram ao tribunal O lateral Cafezinho Disse que não foi agredido E que não agrediu Este depoimento Foi mal recebido Pelos auditores As fotos dos jornais Já foram suficientes Para contradizer Cafezinho As imagens não foram apresentadas No julgamento Mas o jogador do Madureira Acabou condenado A 4 jogos Não houve perdão Também para os pecados De Júnior O técnico escapou Por pouco De pegar uma pena maior Do que os 30 dias A que foi condenado Quanto a Romário Os votos provaram Que a imagem de Bad Boy Ficou para trás Os auditores Que condenaram Fizeram ressalvas Atenuantes Mas a maioria Que absolveu Considerou Que não havia provas Para aplicar a suspensão Romário Foi absolvido Com absoluta justiça Porque Não havia prova Nos autos Capazes De condená-lo Este é um tribunal De justiça Tem dever De fazer justiça E com relação Romário Fez justiça Com relação ao Júnior Acho que o tribunal Foi rigoroso Que ele merecia Ter uma Uma pena menor Até pelo seu passado Desportivo Em menos de um ano É a segunda vez Que Romário É absolvido Numa questão disciplinar Domingo Dia de Fla-Flu Vai ser mais um dia De casa cheia Na vida de Romário Será que todos aqueles Que estavam na sala Do tribunal Da federação Ontem No Rio de Janeiro Estão podendo dormir Com a consciência Tranquila É só essa pergunta Para você Uma boa tarde E até amanhã A revista Manchete Mudou até no preço Agora 3,80 Campeonato Sul-Americano De Fórmula 3 Neste domingo 4 e meia da tarde A seguir Edição da tarde Domingo 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 Domingo